E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos em mais um vídeo do canal e hoje trago pra vocês a gameplay e também o download lá no blog de mais um jogo feito com base na Ingenium Gen. E desta vez é Mortal Kombat 3, um jogo muito legal que eu encontrei lá no canal do Guilherme Santos e que ó, baixei, testei, achei bastante interessante e é claro, resolvi trazer aqui para o canal também. Vale destacar que lá no blog do canal vocês fazem o download e que não fui eu quem fez o upload. Se amanhã ficar offline e já era, infelizmente eu não terei como recolocá-lo, beleza? Então vamos lá partir o gameplay, sem ficar enrolando muito aqui. E olha só a tela de seleção de personagens, traz mais ou menos aí uns 20, 30 personagens da série Mortal Kombat. Eu acredito que sejam os principais, pelo menos até a série Ultimate Mortal Kombat 3. Tem bastante char à disposição, mas eu vou fazer aqui no mesmo padrão de sempre. Vou escolher um personagem aqui, mas depois eu faço uma edição no vídeo tentando mostrar outros personagens também, ok? Bom rapaziada, em relação ao game, falando um pouquinho mais desse Mortal Kombat 3, dessa adaptação para o Mogen do Mortal Kombat 3, o que eu posso destacar é o seguinte, a dificuldade está relativamente avançada, mas isso não é preocupante, né? Afinal, todos os jogos aí da série Mortal Kombat, especialmente aqueles mais antigos, né? Até o Ultimate Mortal Kombat 3, Mortal Kombat Trilogy, enfim, esses jogos aí um pouco mais antigos, eles nunca foram uma mão com açúcar. Sempre foram relativamente complicados, especialmente quando você chega na fase final já do game. Outra coisa que eu achei bastante interessante é que são vários stages aí, isso de toda a saga, né? Dos primeiros jogos ficou bem bacana. A trilha sonora tá impecável, tá muito legal, todas elas combinam com cada um dos stages. E esse game aqui traz um bônus que eu achei muito bacana e que facilitou bastante a minha jogatina. Quando você aperta o Start, seja no controle ou então no teclado, né? Se você joga no teclado, o Start é a tecla Enter. Assim que você apertar, vai aparecer o Move List, ou seja, todos os golpes. Lá tem Fatality, Babality, Friendship, enfim, tem tudo lá direitinho que é pra você aplicar. Isso é muito bom, facilitou bastante aqui. Tchau, 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 tchau. Outro detalhe que eu sei que a maioria de vocês já sabem, pois acompanham o canal com certa frequência. Mas é sempre bom repetir, porque novos inscritos aparecem todos os dias aqui. Se você tá chegando agora, se você tá conhecendo agora o canal, saiba que aí na descrição do vídeo tem o link do blog. E lá no blog vocês encontram não só este jogo, mas também são mais de 100 jogos de Mugen lá. Tem muita coisa. Tem vários outros da série Mortal Kombat, tem da série The King of Fighters, Street Fighter, Cavaleiros do Zodíaco, Dragon Ball, enfim, tem tanto jogo lá que nem eu lembro mais. E além dos jogos de Mugen, tem bastante coisa feita com Open Board, que é aquela engine gratuita que dá a possibilidade de você jogar e até criar, por que não? Jogos no estilo Beat'n'up ou como foi popularmente conhecido no Brasil, estilo briga de rua, estilo Final Fight, enfim, tem muita coisa lá no blog. Assim que você clicar no blog, eu recomendo que você use o campo Busca, aquela famosa lupinha. É só você digitar o nome do jogo lá e certamente vai aparecer, a ferramenta funciona direitinho, beleza? Então vale destacar, eu não posso colocar link na descrição, apenas do blog e é lá que vocês deverão encontrar, certo? Então é isso galera, vou ficando por aqui, eu acho que já foi o suficiente. Vídeo de Mugen é bem curto mesmo, é só para dar uma ideia do que é o jogo para vocês e é claro, compartilhar com todos vocês lá no blog do canal. Vale ressaltar que não sou eu quem faz o upload, então se amanhã ficar offline, infelizmente já era, eu não tenho espaço aqui para aguardar nenhum jogo comigo, ok? Então é isso, quem sabe aí eu ganho um like e ainda uma inscrição de vocês, um grande abraço a todos, muito obrigado por tudo e até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau Se inscreva no canal.